28 de março, seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Olana e Rosane. E hoje nós vamos ler 1 Samuel do capítulo 15 ao capítulo 17. Diz assim a palavra, 1 Samuel capítulo 15 ao capítulo 17. Guerra contra os Amalequitas. Samuel disse a Saúl, o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os Amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os Amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saúl convocou o seu exército e em Telahim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200 mil soldados do povo de Israel e 10 mil de Judá. Aí Saúl e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saúl preveniu os queneus. Saio do meio dos Amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. E Saúl derrotou os Amalequitas desde Avilar até Sur, a leste do Egito. Prendeu a Gague, o rei dos Amalequitas, porém matou todo o povo. Saúl e os seus soldados não mataram a Gague, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom. Mas destruíram tudo o que era imprestável, sem valor. Saúl é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel, eu estou arrependido de ter feito Saúl rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saúl. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saúl. Saúl, soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saúl e este o cumprimentou, dizendo, que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci as ordens do Senhor. E Samuel perguntou, então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saúl respondeu, os meus soldados os tomaram dos Amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruíram-os completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saúl. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os Amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saúl. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agar e matei todos os Amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grande como a feitiçaria e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saúl. Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saúl o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saúl, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saúl adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou, tragam aqui o rei Hagag. Tremendo de medo, Hagag foi até o lugar onde Saúl estava e disse, como é amargo morrer. Samuel disse, assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida Samuel cortou Hagag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saúl voltou para sua casa em Jibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saúl, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saúl como rei de Israel. Davi é um gido rei. O Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saúl? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Gessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saúl souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu, leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você me jurará como rei àquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vi oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venha comigo. Ele mandou que Gessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel ouviu Eliabe, um dos filhos de Gessé e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Gessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, esse também não foi o escolhido pelo Senhor. Aí Gessé trouxe o seu filho Cimeia. E Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Gessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos e Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu nenhum destes e perguntou a Gessé, você não tem mais nenhum filho? Gessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel, nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Gessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, um João. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá, Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul e o Espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram, sabemos que o Espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que sabe tocar lira. Assim, quando o Espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, procure um homem que toque bem a lira e traga-o aqui. Um dos empregados respondeu, Gessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico, que é um bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor estará com ele. O Senhor está com ele, o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Gessé. Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ouvidas. Então Gessé mandou Davi a Saul. E Davi levou um presente com um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou o seguinte mensagem para Gessé. Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Capítulo 17 Golias desafios israelitas Os filisteus se reuniram para lutar em Socorro, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socorro e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam num monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram num monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gat, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase três metros de altura. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesavam em sessenta quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos sete quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas. Por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi, o acampamento de Saul. Davi era filho de Gessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Gessé tinha oito filhos. No tempo em que Saul era rei, Gessé já estava bem idoso. Seus três filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliab, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus três irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante quarenta dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Gessé disse a Davi, Pegue dez quilos de trigo torrado e estes dez pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e tragam a prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Gessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam, olhem para ele e escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saúl. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saúl respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saúl, vá e que o senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pois um capacete de bronze na cabeça dele e ele deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saúl no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saúl, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa parência. Aí disse a Davi, Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, Venha, eu darei o seu corpo para as aves e os animais com ele. Davi respondeu, Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais com ele. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando e os perseguiram até a cidade de Gat e até os portões de Ecrão. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Sarai até Gat e Ecrão. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saúl. Quando Saúl viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército. Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei. Respondeu Abner. Então vai procurar, disse Saúl. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saúl. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saúl perguntou, rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém. Responde Davi. Uau! Que leitura propícia para gerar fé em nós neste momento de tantos desafios, não é verdade? De tantos gigantes aí, diante de nós, nessa geração e nesse tempo exato. É verdade. Eu confesso que muita coisa saltou aqui aos meus olhos, sabe? em relação aos sentimentos que a gente tem tido e até mesmo das orações que temos feito diante do Senhor. Você quer começar? Olha aqui, olha. Já vi que você marcou um monte de coisa. Eu não marquei tanto porque essa é uma das passagens que mais me chama a atenção na história de Davi. Então já tem muita coisa marcada aqui, mas sem sombra de dúvida, outras revelações vão pesando o nosso coração enquanto a gente vai lendo. É verdade. Eu quero falar, basicamente, eu queria começar falando de Saúl, eu não queria falar de Davi. Inicialmente, depois você pode falar, obviamente, de Davi. Eu quero falar uma coisa muito interessante que eu percebi aqui sobre Saúl ter sido rejeitado por Deus como rei. E por que muitas pessoas têm deixado de reinar no propósito para o qual foram chamados. E ele pensou que estava fazendo certo. Pensou que estava fazendo certo, exatamente. A gente percebe que quando Samuel chega para exortá-lo, ele fica surpreso. Porque ele achou que estava fazendo da maneira correta. Percebação de atenção. E essa é a realidade de muitas pessoas na atualidade. E esse achismo, em contraponto à vontade de Deus, muitas vezes, faz com que as pessoas deixem de reinar naquilo para o que foram chamados por Deus. Davi, desculpa, Saúl perdeu o reinado que Deus estabeleceu para ele, exatamente porque ele não compreendeu, não compreendeu o princípio absoluto sobre todas as circunstâncias. E qual é o princípio absoluto? A obediência. Porque aqui Saúl pergunta para ele, né? O Samuel pergunta, o que o Senhor, para Deus, prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Exatamente. A obediência para Deus, realmente, ela é essencial. É essencial. E uma coisa que me chama a atenção, é que a palavra fala que no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 12, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saúl, ou seja, Samuel saiu para procurar Saúl. Saúl, soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para julgar, no capítulo 15, versículo 12. Ou seja, Samuel descobriu que Saúl tinha levantado um monumento em honra a si mesmo. A gente começa a decifrar a alma de Saúl. Por que que Saúl desobedeceu a Deus? Porque ele quis agradar aos seus homens. Você estava preocupado muito com a sua imagem, né? Ele quis agradar aos seus soldados. Na primeira ocasião em que Saúl desobedece a Deus, que ele oferece aquele sacrifício, e a gente falou sobre isso na leitura anterior, que Saúl vai e oferece o sacrifício porque não esperou para o Samuel chegar, ele disse que ele ofereceu o sacrifício porque ele ficou com medo, porque o povo começou a abandoná-lo. E agora, mais uma vez, por medo de rejeição, o que que acontece? Ele permite que os seus soldados fiquem com o melhor. A gente percebe que ele não tinha um... que ele tinha um complexo ali, né? De inferioridade. E Deus fala isso na boca do profeta Samuel, né? Exatamente. Eu marquei o versículo 17, olha só. E Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância. Olha só. Exatamente. Era como Saúl se enxergava. Aí você percebe que quando a pessoa pensa que... Quando ele não se vê como Deus o vê... Ele se vende. Ele se vende, ele troca... Ele troca as suas... Ele negocia os planos de Deus. Os seus projetos, ele troca os seus princípios, né? Exatamente. E realmente, quando a pessoa não olha para si, segundo como Deus vê, a tendência realmente é decadência, né? É decadência. E foi o que aconteceu com o Saúl. Ele realmente tinha um complexo aqui de inferioridade. Ele tinha muito medo de ser ajeitado. Exatamente. E é exatamente o que aconteceu. Ele foi ajeitado porque ele nunca devia ter sido ajeitado. E o mais interessante, sabe o que é? É que a autoimagem de Saúl estava deteriorada para ele mesmo. Porque quando a gente começou a ler sobre Saúl, a Bíblia diz que não havia em Israel o homem mais bonito do que Saúl, do ombro para cima. Ele sobressaía. Ele tinha uma estima elevada em um momento. Não, ele... Aparentemente, né? Na realidade, ele tinha a referência de ser alguém com uma autoestima. Mas ele demonstrou que não. Mas ele demonstrou que não. Exatamente. E a realidade, muita gente boa que não consegue se enxergar, se valorizar. E se boicota. E se boicota. Eu tenho visto muita gente boa se boicotando porque não se vê como Deus vê. E geralmente a liderança vê, né? Como Samuel via. Samuel via. Que ele era um homem de valor. Tanto que ele falou aqui, né? Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder da Assembleia de Israel. Quer dizer, ele... Todo mundo via, menos ele. E eu pensei, fazendo um paralelo aqui com a vida de Davi, Davi... Ao contrário. Ao contrário, né? Davi era... Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, né? Ele bateu o leão, protegia os ovelos do meu pai. E aqui, muito interessante aqui, quando eu vi Davi indo lá, né? Quando o pai dele pediu pra ele ver os irmãos, ver o que tava acontecendo lá no Vale do Carvalho. Até notei aqui. Vale do Carvalho. A gente percebe que Golias tava desafiando o povo de Israel. E aí, Davi escutou. Ou seja, aquela galera toda estava ouvindo, né? Sendo atacados, sendo menosprezados, né? Interessante. Sendo, como é que se diz? Confrontados. Confrontados e desafiados. O povo de Deus, né? Se sentindo desafiado. E por que que Davi se destacou ali diante daquele povo todo, daquele grande exército? Porque Davi não só ouviu, ele escutou. Aquilo incomodou ele, né? Porque ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus e, me parece, em toda a história de Davi, a gente percebe que ele tinha uma autoestima muito forte, né? Muito dirigente. Eu quero abrir um parênteses. Eu acredito que essa questão da convicção da própria autoestima, do conhecimento da autoimagem, de compreender um Deus em quem nós somos capazes, está totalmente relacionado com o nosso nível de intimidade com Deus. De relacionamento. Davi era um adorador, né? Sim. A gente percebe que ele tinha compromisso com as coisas que estavam sobre os cuidados dele. Ele foi levar, ele foi levar, ele ia para o, aqui no capítulo 17, no capítulo 17, versículo 15, Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Ele era uma pessoa responsável, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, quando, às vezes, a gente está no começo da vida cristã, né? A gente começa, muitas pessoas hoje que começaram e meio que estagnaram porque não desenvolveram esse chamado de obediência e de atenção às pequenas coisas que eles já fazem, né? Exatamente. Então, você percebe a diferença entre um e outro, né? O que serve e o que não serve, né? Você percebe a diferença do valor que a pessoa dá à obediência a Deus. Aqui, Davi, a gente percebe que ele dava valor às coisas que ele já tinha. A gente percebe que aquilo só somava ao que ele já era, assim, entendeu? Então, ele escutou e ele se sentiu ofendido, né? Porque ele era um adorador e ele sabia que ele adorava, né? Sim. Que é o que Deus esperava do povo de Israel. Inclusive, dentro do que a gente falou no início, né? Que é bem pertinente para aquilo que a gente está vivenciando na atualidade, esse texto que a gente leu, é que aquele que serve a Deus, que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, que é um adorador, ele não se deixa abater pelos gigantes que estão diante dele. Ele luta contra esses gigantes na força e no poder do Deus aqui. Nas armas que Deus deu a ele. Que Deus deu a ele. Vou incrementar isso aí que você está falando. Quando Davi tem a possibilidade de usar as armas, né? De salmamento de Saul. Ele tirou tudo. Aí eu pus uma observação. Deus usa cada um. Na sua própria, com a sua própria arma, né? Com aquilo que Deus deu para ele. E na personalidade de cada um. Então, seja qual for a sua personalidade. Se ela é muito agitada, se ela é mais calma, não importa como ela é. Se ela é dada a Deus e se existe fé e entrega, a tendência vai ser sempre a vitória aonde a gente menos espera. Ninguém esperava que Davi matasse Golias. É verdade. Ninguém esperaria que Davi matasse Golias. Ele matou Golias porque ele acreditava nas armas que Deus tinha dado para ele. Com uma simples funda, ele matou o gigante. Então, o que mais de pequeno você tem, se for entregado a Deus de verdade, na sua personalidade, é com essa pedra que você vai matar os gigantes que estão diante de você. É assim que eu acredito. É muito forte isso aqui, né? É verdade. Aí tem tantas outras coisas, né? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que esse dia seja um dia onde você se dispõe a incrementar a sua intimidade com Deus. Porque ela é quem vai fazer com que você tenha uma imagem própria, estabelecida naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até mais no capítulo 18. Tchau, tchau.